Fala aí você que é viajante e vai conhecer agora mais uma cidade que eu coloquei lá no episódio 32. É a número 23. Vamos então agora para Bagan, em Myanmar. Sabe onde é que fica? Não? Sabe o que tem lá? Eu vou contar agora para você. Se liga! Essa cidade aí de Bagan realmente é muito, mas muito diferente mesmo. Parece que a gente está em outro planeta. Eu fui para lá porque eu conheci um refugiado que era garçom lá na Tailândia e ele me contou um pouco da história do país, falou um pouco também da vida dele e eu quis ir lá ver de perto. Em Myanmar eu conheci Yangon e também Bagan. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o país Mianmar. Vou deixar na descrição do vídeo aqui um link para você cair direto e ver o que eu falei de forma mais completa lá nesse episódio, beleza? Porque hoje é só para mostrar um pouco dessa cidade aí incrível, cheia de templos, cheia de estupas, que foram feitas para guardar, para reservar algumas das relíquias relacionadas ao Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. E é por isso que foram construídos aproximadamente 10 mil templos nessa cidade. Uns mais conservados que os outros, mas são dois mil e poucos templos que ainda se mantém lá em Bagan. E alguns desses templos foram restaurados pelo governo de Myanmar, mas sem seguir os critérios indicados pela Unesco. E aí é por isso que essa cidade não pode ser considerada patrimônio da humanidade, mesmo com tantas tentativas da Unesco para isso acontecer. Mas entrou na minha lista de lugares preferidos, de lugares super, mas super diferentes mesmo, porque tem um cenário ali, o pôr do sol. Tanto o pôr do sol, quanto o nascer do sol, você tem uma vista incrível desses tempos. E eu senti ali, parecia que eu tava em outro planeta mesmo, porque é muito diferente de qualquer lugar que eu já fui. A minha dica, a dica de prata, é você alugar uma scooter elétrica, uma motinha elétrica. Não aluga a bicicleta, porque você vai cansar muito. Eu fiz isso no primeiro dia, quase que eu morri. Depois que eu fui alugar a motinha elétrica lá, bem tranquila de dirigir e pude ir em vários tempos pesquisando, conhecendo e fotografando esse lugar incrível que foi Bagan. E aí usa essa dica para sair bem de manhã cedinho do seu hotel, pega um templo diferente lá, dos menos movimentados, sobe nesse templo e vê o nascer do sol. Dá para ver até os balões passando por cima dos tempos. Se você estiver com graninha sobrando, porque é um pouco mais caro do que o normal, cerca de 350 a 380 dólares o voo de balão, você pode fazer esse voo que também tem uma vista incrível. Eu, como estava economizando, não fiz assim. Preferia alugar a motinha e ver todo mundo passando em cima. Mas também dá para fazer o voo lá de balão e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das empresas que fazem esse voo. Se você tiver afim, anota essas dicas, já reserva antes e chega lá só para fazer o seu voo. E para chegar lá em Bagan, dá para você ir de barco, que é muito demorado. Dá para também ir de trem, saindo lá de Mandalay, ou você pode ir de avião, tudo de turbo hélice, porque não tem avião grande lá, o aeroporto não comporta avião grande para descer em Bagan. Mas aí eu peguei um voo em Angon e fui até Bagan voando. É sempre um pouquinho mais caro, tem algumas companhias aéreas, eu vou deixar todas elas na descrição aqui do vídeo. Aproveita que eu vou deixar também o link, que é esse aqui ó, eu vou deixar também na descrição, que é o link para você entrar e tirar o seu visto para poder visitar Mianmar, para você ter sua entrada garantida. E o outro detalhe é que assim que você desembarca no aeroporto de Bagan, você tem que pagar uma taxa de aproximadamente 20 mil kiáts. Kiáts que é a moeda local e você paga lá cerca de 50 reais aproximadamente, que é a taxa para visitar esse sítio arqueológico que é a cidade de Bagan. Aproveita, vai com o dinheirinho aí já separado para poder pagar essa taxa lá, beleza? E depois é só pegar um táxi para ir direto para o seu hotel. Eu fiquei hospedado no Zefrit Hotel, um hotel bem legal, gostei bastante. Na frente já tem o pessoal que aluga as motinhas, tem também uma empresa de voo de balão se você quiser, bem na frente do hotel. É muito tranquilo, tem uma piscininha ali boa que dá para aproveitar, café da manhã. Só precisa de uma motinha para você se deslocar melhor na cidade, porque ele não é tão centralizado. E aproveita que você está motorizado e vai conhecer um pouquinho da gastronomia local. Não é lá essas coisas, não tem algo assim com tanta personalidade como alguns outros países do sudeste asiático, mas dá para experimentar uma coisa ou outra diferente ali. O melhor mesmo é aproveitar o cenário desse grande sítio arqueológico para visitar os templos e aproveitar muito o nascer e o pôr do sol no meio dos templos ali com um cenário belíssimo. Só tem que ficar ligado porque a subidinha nos templos pode ser um pouco difícil, é muito íngreme. Se você tem alguma mobilidade reduzida, se tem algum problema de locomoção, é muito difícil. Não dá para você ir não, porque são muitas escadas e é muito íngreme. Só fica atento a isso antes de ir, beleza? Se você tiver algum problema de locomoção, pega o voo de balão e vê tudo por cima, que também está valendo demais. Gostou de conhecer um pouquinho de Bagan, desse sítio arqueológico lá em Mianmar? Pois é, eu gostei bastante. Espero que você tenha gostado das fotos, dos vídeos. Se você gostou desse vídeo, então, desse episódio, deixe aí o seu joinha. Não esquece de ver os links que eu estou deixando na descrição do vídeo, que fala um pouco mais sobre Mianmar, lá no episódio que eu já tinha falado sobre esse país e também para saber quais são as empresas que fazem voo de balão e também das companhias aéreas. Vou deixar tudo na descrição, bem mastigadinho para você. E se inscreve no canal, bem aqui, se você ainda não é inscrito. Te espero amanhã, então, com mais um episódio, mais uma cidade, mais uma experiência minha sobre Eat, Travel, Smile. Cristiano Prata, mandando um abraço para você agora. Até amanhã.